Naquele templo da Joana Pernambuco Cuja garrumbas vão cometa pele dos angatos Um maneco que um pongo é falado magueiro Que punha toda a Joana maluca Que punha toda a Joana maluca Riscatiza, troca o passo, mas ainda é malandro As histórias daquele marçal no areal Maria tem a beleza falada magueiro